A gente viu, dentro das lideiras como cresceram, você acredita? Olha o espacinho, pequenininho, tem muita desculpa. Olha aqui, Carlos. Eu comecei a tirar a casca dessa. Carlos, olha, quem viu isso ano passado, até você falou, mas vai podar, eu podi ela aqui baixinha, ela era fininha, igual, menos que um lápis. Pode ver o vídeo, depois vocês mostram o vídeo. Olha a grossura, para quem pode ver, Virgílio, olha a grossura que cresceu nesses oito meses para cá, olha só. E deu cinco casas de uva aí. Então, começou, tudo bem, agora você vai ter um problema. Você não vai poder mais manter essas videiras aqui. Não tem mais função. Porque ela vai dar tanta folha, vai ficar tão vigorosa agora, que ela vai acabar fazendo sombra na tua horta. E aí? Já fazia. Já fazia, imagina agora. Então imagina. Não, mas de manhã o sol vem. Mas é pouco, ela vai crescer tanto que ela vai cobrir isso tudo. Olha, eu já aumentei isso. Você fez bem, mas você fez bem até demais. Só que agora, tem uma dica para você se livrar disso. Aqui você não tem os vasos? Olha, vou lançar para lá. Então, você não tem os vasos aqui? Esses lá se mudam de lugar. Aqui você faz uns bancos de madeira para sentar. Essa videira que está aqui, quando você for dar, puxa elas todas para cá. Em cima de uma varanda que você vai fazer. Embaixo você faz cadeiras para sentar. Então, você puxa toda essa videira virada para lá, o sol vai entrar na tua horta sem problema nenhum. Só tem que pegar essas ponteiras, quando puder, virar ela para cá, soltar para cá. Fazer alguma coisa a mais aqui, um madeiramento bonito. E ela vem por cima para fazer um pouco de sombra para quem sentar aqui. E ela vai descer? É, não. O pico em cima? Onde o vigílio está? Um pouco, vem mais para cá, vigílio. Dois metros aqui para lá. Aqui você pode fazer um pergolado, bacaninha. Daqui até lá, um pergolado, um madeiramento bonito. Bem bacaninha. Quando você puder isso mais longo, e esse ano agora é mais longo a poda, não é igual ano passado, ela está bonita. Você vira todas elas para cá, por cima do que você vai arrumar. Um pergolado bonito. Aqui você põe cadeiras, bancos ou mesa para sentar na sombra. E esses vasos você muda de posição. Aí você pega essas videiras e joga tudo para cá. Porque isso que está aqui está gigantesca. Eu não imaginava que ela pegou tanta força. Eu não imaginava. Se aqui fizer uma poda como se deve, nesse pé aqui, esse ano, você vai ter em torno de 40 a 50 quilos de uva. 50 caixos de uva. Você consegue ter. Aparentemente sim, ela tem força para isso. Que é mais ou menos 5, 6 quilos de uva. Você consegue. Ela está muito forte. Eu não imaginava que ela ia ficar tão forte. Então, você não vai poder mais manter isso aqui tudo em cima. Vai ter que podar ela, soltar e virar para lá. É isso. Você continua a corta normal e a uva vai dar onde você está, os caixos até o virgílio. Sério? É o Carlos. Que nem aqui. Você quer dar notícia para ele? Desce uma do lado da outra aqui? Não. Se essas podem manter? É. Não pode, pode. Todas vão. Não pode, pode. Está muito perto. Está perto. É obrigado, velho. Mas não. Você vai puxar para cima. Vai ter espaço aéreo. Não faz mal que o tronco vai ficar perto. Presta atenção. A ponteira você vai levar lá dos opostos. Então, eu não vou ser tão muito alto. É, eu já passei essa para cá e aquela para lá. Então, você já fez certinho. Então, imagina isso puxado para cá. Pode virar para cá. Esse enorme. Vai continuar esse aqui, olha. Isso, isso. Vai continuar para lá. E você... Faz uns pilares de madeira. Bem bonitinho, bem bacana, um troço que você gosta. Que você põe mesas e cadeiras, bonito, bacaninha. Até uma de balanço, alguma coisa que você queira. E ela vai fazer uma sombra para quem sentar aqui depois do almoço. E esses vasos? Mas aí o sol vai pegar... O ano passado... Fazer lá, olha. Mas lá não pega muito sol. Lá onde? O quê? Aqui, olha. Puxar a parreia ali. Não, não. Olha a sombra dos pinheiros. Não, não. O correto agora, você já aumentou ele bem bonitinho. Agora, só pelo fato de você já podar ele como tem que podar. E virar ele para cá, toda a brotação vai vir para cá. Vai faltar uma arrumação bacaninha aqui. Você faz com o tempo. Não precisa fazer agora. Até você poder a tele crescer aqui, é outubro. Você pode fazer isso em setembro, outubro. Não é sair correndo agora. Precisa? Está muito legal. Todas as suas videiras... Olha, se vê no teu filme, Tiago... Deixa eu pegar você. Se vê no teu filme isso aqui... Eu meti a tesoura embaixo, deixei com dois olhinhos. É bom rever o filme. Olha, você repete a pessoa comparar. Aqui estava fininha, a tele falou... Ah, está muito feio. Eu peguei, tesoura e deixei com dois olhinhos. Que é isso aqui, olha. Nasceu isso, olha. Olha que vara linda. Olha aqui, olha aqui. Depois ela abriu ainda. Ela abriu aqui, então. Esses dois já podam um pouco mais longo e vira para lá. Não tem mais poda curta agora. Olha que eu vou podar. Então, aí eu vou marcar com o barbante para você. Depois você mete a tesoura fim de julho, começo de agosto. Nada de agora. Nada de agora. Eu marco com o barbantinho, depois você vem e resolve. E você já aumentou isso para cá, legal. O que você vai virar para cá já é razoável até setembro, outubro. Só que de outubro para lá, ela vai crescer um pouco mais. Aí você faz uma outra arrumação ali. Faz mais um desses. Faz mais um desses. O projeto era fazer dois desses. Então, está chegando a hora de você fazer um aéreo só. Aéreo, aéreo. Igual esse aí. Aéreo. Aí você vai fazer alguma coisa bacaninha para sustentar as ponteiras. Uma madeira bonitinha. Embaixo depois você põe bancos, cadeiras. Que vai fazer bastante sombra. Aí depois do almoço você senta aqui, lê um livro, lê um jornal. E essa posteira do cérebro. Sérgio, aqui só não há ideia. Aqui é o cachofra, não é? É, olha aí. Só o cachofra aí. Está bonito. Vamos ver se vai dar. O manjericão está bonito. Esse aí estava lá no meio da horta. É, tem aquela uva feinha que morreu, né? Olha aí, olha aí. É, está bonito. Olha essa almoço. É. Essa aí não voltou. Olha, o mamuda aqui morreu. Acontece, olha. Olha aqui, pessoal. Para vocês entenderem. Isso aqui era um galho de uma uva fininha que estava lá. Tentamos podar, mas ano passado eu falei que estava com a cara ruim. Repara. Estava ruim. Repara, aqui era a raiz. Como ele comprou no saquinho, por aí. Aqui seria o peão principal, que quando arrancar do chão lá no sítio, o cara vem e mete a tesoura para fazer a muda entrar no saquinho. O saquinho é pequenininho. Então, por que essas mudas morrem quando compra de uva a maioria? Porque eles cortam o peão, porque quando arranca do chão em junho, a muda nos sítios de uva, os produtores, a raiz chega a ter de 70 a 90 centímetros de comprimento. Como é que entra no saquinho de um palmo? Ele mete a tesoura no peão. Então, deixa duas, três raizinhas lateral, só para a planta viver um pouco e sai para vender. Aí ela regrede, porque cortou o peão. Porque a videira, quando corta o peão quando ele é novo, ele não refaz mais. Tem outras frutíferas que cortando um pouco, ele refaz raiz. O peão morre. Aí a videira morre. Por isso que cada dez mudas que você compra por aí afora, onde não tem muito certificado, de dez mudas que você compra de uva, seis, sete morrem. Então, aqui deu de oito, três morreram. Até que morreu pouco. O teu durou bem. Eu comprei só mais uma. Não, até que deu uma média razoável. Você não perdeu o muito. E teve essa e aquela ali está o chá lá. Então, agora, você quer ver uma coisa que eu vou te falar. Essa planta aqui, que está bonitinha, esta aqui e só aquela grossa de lá, são três. Daqui dois anos, se você deixar, toma conta de metade do teu terreno. Então, você vê, não é quantidade de videiras, uma colada, outra, você vai ter produção. Depois de dois, três anos, se elas pegaram força, às vezes uma, duas videiras, toma conta do teu quintal. Então, muita quantidade de videira numa casa, vira bagunça. Entendeu? O que você sugeriria? Eu tirar alguma? Não, não, estão bonitas. Não, não, estão bonitas, estão bonitas. Estão bonitas. Mas daqui dois anos, invadiu tudo. Ah, sim, lá. E você segura como? Na poda. Quando for podar, a gente poda um pouco a mais, equilibra elas todas, todas vão viver. Está numa distância razoável. Não precisa tirar nada, não. Legal. Viu, Virgílio? Viu, Carlos? Você lembra da filmagem que você fez? Você lembra? Era uma varitinha fininha, mexeruquinha. Lembra disso? Como é a verdade essa? É a rosa, não é essa aí? Não é a rosa? É a casca é preta. Está lindo. Nossa, só. Se eu tivesse uma planta só dessa, como ela está, como ela está, com o tempo, ela anda sete metros para um lado, sete metros para o outro. Três, quatro anos. Ela está em todo lugar. Não, você imagina quando você podar esse ano, eu vou marcar um barbão, então você vai podar no fim de julho, você vai virar ela para cá, vai abrir lugar, você vai ver o que vai acontecer com essa planta. É assustadora a maravilha dela. Eu comecei a tirar, eu parei. Está fabulosa. Vou ver onde vai tirar a poda para não gastar tempo. Não, muito bacana. Você vê num ano como a planta recuperou? Ela engordou. Mas aí, Carlos, está aí, por que recuperaram? Porque a gente meteu a tesoura lá embaixo no primeiro ano. Olha aí, Virgínia, aquela história que a gente fala. Para mim não chorar, né? Não, é, primeiro e segundo ano, a poda é baixa das árvores frutíferas, para ela pegar corpo. Olha o resultado. Quem vai ver o teu vídeo, compara bem, viu, Carlos? Filma bem. Para você pôr o teu filme de agora, em 10 meses. Olha aquela plantinha michuruca. Não é isso não, hein? É aqui, está aqui atrás, Carlos. Vem para cá. Eu acho que é esse fininho, não é não. É isso que brotou. É isto, é isto. Isto que vocês vão ver no filme, que era uma varitinha fininha, eu pudei baixa. Até se assustaram e tal, aquela conversa. Olha que videira. Abriu em dois, está formada. Vou explicar para eles entenderem. Muito legal, viu? Não conhece. Sua casa aqui está muito boa, hein? Você vê dois anos que você acompanha um pouco a gente. Olha só que... Molhe bem. Olha o que é pimentão. Olha a produção dele. Olha. Olha a produção. Olha a salsinha. Olha o que ele tem. Olha o manjericão. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Quem falou que não pode ter? Pega bem sol, vaso bem nutrido. É para consumo para casa, meu amigo. O trabalho do nosso grupo é isso. Já falei, nós não trabalhamos com grande área. A gente não sabe mexer em fazenda. Nosso negócio é coisa pequena, produzir casa nos quintais de São Paulo, de cidade grande. Totalmente viável. Por que não? Pimentão. 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 Pimentão está lá lá. Pimentão, amor de Deus. Olha aqui, ó. Olha o pimentão aqui, ó. Está dentro de moça, né? Olha aqui o pimentão. Aqui. Nós comemos muito pimentão. Hortelã. Quem falou que ele pode ter? Isso é geló? Não, isso aí é pimenta. Brinjela? Não, faz brinjela. Não é brinjela? Não, brinjela eu tinha lá. É pimenta. Pimenta? Não, tudo bem, mas tudo bem. Mas olha só o que ele tem. Olha bem. Olha só o canteiro dele, Virgílio, o Carlos, olha. Olha que diversidade de produto para a casa dele. Tem até o cachofra. Olha aí. Cheiro verde. Cebolinha. Olha lá. Essa cebolinha cabeçuda ou é só cebolinha? Só cebolinha. Erva doce. É uma erva doce lá. Dá para tirar uma cabeça. Vamos tirar? Vamos. Tira lá, só para filmar que você tem erva doce lá para a casa. Vai lá, mostra lá. Comemos muito. Isso não é brincadeira não, meu amigo. Alimento para a casa. Olha que organizadinho. No canto da casa, bate sol, acabou. Vê lá o que está com a cabeça... Espera, eu puxo aqui. Olha aí. Aqui. Não faz uma salada, faz com ele e com o talo todo. Isso aqui é uma delícia comer isso aqui, o talo. Isso aqui é uma delícia. Está doce, hein? Está. Olha aí. Como não pode ter? Olha quantos tipos de fruta ele tem. Ah, seu Pedro. Tem umas oito ou nove variedades. Então pede cada um. Já tem as nuvens. Para plantar logo mais. Olha o capricho dele, olha. A bancadinha dele aqui, olha. Aí é a materialidade. Qualquer um pode fazer isso na sua casa ou no seu apartamento. É só pegar sol, a terra bem preparadinha. Não usa veneno. Olha aí. Olha o que ele tem. Vai colhendo lá, vai colocando. Está semeando aqui, está indo lá. E aí, Pedro, então não é bom. Tudo com etiqueta. Olha, o cachorro está abrindo. Olha aí, olha. Esse aqui, o panteio limão siciliano. Tá, tudo bem. Será que brota? Brota, brota, brota. Acho que brota. E lá na geladeira tem o de pêssego. Ah, para quebrar a dormência. Tá? E você está fazendo reprodução, então não é bom você conhecer o equidiano. Porque o cara tem cinco mil ali. Você tem essa produção toda aqui. Então. Vai que pega o negócio também. Aí. É isso, gente. Tudo é possível. Uma máquina de pulverizar com tamanho razoável, pelo tamanho que ele tem. É. De seis litros. Seis litros é o suficiente. Para outros, dois litros resolve. Outros, bisarguinha de mão resolve. Outros, bisarguinha de mão resolve. Cada um com o seu tamanho. Está aí. Não tem muito o que fazer. Então, depois nós vamos só marcar com o barbante. Eu vou dar um nó no barbantinho. Eu fui na padaria, falei, me arrume um pouquinho de casca de ovo. Nossa. Ele me arrumou uma caixa desse tamanho. Nossa. Cálcio. É uma boa ideia. Pensei no... Olha só. Isso aqui é o pôr junto com o chulume. Olha aí. Estava aqui, olha. O pôr junto com o chulume. Olha, é casca de ovo da padaria. Olha que coisa bem bolada. A casca de ovo é rica em cálcio. Você colocou no forno, pai? Não. Não. Não, está cru? Está cru. Eu coloco no forno, deixo esquentar uns 15 minutos. Depois, para o purificador, eu faço farinha. Também pode. Também pode. Ah, é isso aí. Forna comida. Muito boa. E também, eu jogo no lixo. E eles me dão isso aqui também. Tá, embolou. Peguei e embolou. Isso é o quê, senhor Pedro? Borra de café. Ah, sim. Borra de café. É, borra de café eu pego na cafeteria, mas o ovo eu não pensei não. Deixa eu pensar não. Deixa eu pensar não. Desde 2008. Então faz... É, borra de café.